Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Vamos trazer um vídeo aí rapaziada pra falar sobre o novo Battle Royale Não é um novo né mano, já foi lançado há um tempinho Porém, tá sendo bastante divulgado agora Eu vi através do canal do VKI rapaziada Então se não é inscrito no canal, se inscreva Não esqueça de deixar seu like, seu like é importante, ajuda demais o canal Lembrar também da nossa parceira aí galera, a loja Megatronics aí Tudo de tecnologia de primeira linha aí rapaziada Peças de PC gamer, periférico gamer, drone, mousepad, notebook, celular Tudo tem lá na loja lá, o link vai estar aqui na descrição pra quem quiser Galera, hoje a gente vai falar sobre o Polar Survival aí rapaziada É um joguinho aí mano, muito leve, muito leve mesmo Provavelmente, você que tem problemas aí E sempre procura soluções pra tentar jogar o PUBG Mobile no PC Ou Free Fire no PC, ou jogos do tipo Você de repente sempre, de repente se o teu PC for muito fraco, muito fraco mesmo Você não consiga jogar, não consegue emular E o bom desse joguinho que ele não é de emulador galera É próprio instalador mesmo, é próprio pra PC Não precisa de emulador nem nada galera, é muito, muito leve mesmo Mas vamos lá galera, eu vou estar ensinando a vocês como baixar, instalar e criar a conta Vocês vão estar clicando aqui ó Vão clicar aqui e vai baixar aqui, beleza galera? Quando baixar aqui é só vocês clicarem aqui ó Eu vou escolher esses dois aqui Eu já, já, já tenho baixado Feito isso galera, vocês vão dar dois cliques, beleza? Eu já tenho conta criada, mas vou ensinar vocês como criar a conta Depois que vocês abrirem isso aqui, vai aparecer essa tela aqui Vocês vão vir aqui embaixo ó Vai clicar aqui E vai aparecer aqui ó Ó Aqui É o teu login, tá ligado? Login Vidro Aqui é a senha Vidro É... Canal Vidro Canal E bota o código aqui ó C7V2 Feito isso Pronto galera É só clicar aqui agora Clicou aqui agora Espera carregar E o jogo vai abrir ó O jogo vai abrir Só esperar galera Sem problema nenhum Mano, é muito, muito, muito fácil mesmo cara Senta o dedo no like aí galera Ah, antes que... Quanto jogo tá carregando ali galera? Eu vou tá mostrando pra vocês aí ó É... As armas que tem no jogo Cadê as armas que tem no jogo? Aqui ó Tem essas armas aqui no jogo ó A SK-12 A LMG A P-90 A WP aí ó A K-98 A K-47 M4-16 M-16-A4 A UMP A UZ A S-18-97 E a S-6-86 Galera Aqui é a pistolinha que tem aí ó A faquinha também Deixa eu diminuir um pouquinho o volume aqui velho Do jogo Que eu não gosto de musiquinha me atrapalhando não Aí tem as granadas aqui né mano Bomba de fumaça A flash E a granada mesmo de dano Isso aqui são as skins que tem no jogo aí ó Como vocês podem ver Ah rapaz Temos inscrito novo Seja bem vindo aí mano No meio da gravação Tá se inscrevendo Aí temos aqui as balas que tem aí Tem o combustível E tem Camaro no jogo galera Carro esportivo aí O Camaro Vou tá mostrando aqui pra vocês ó Camaro aí ó Deixa eu traduzir a página aqui pra vocês verem Aí ó Carro esportivo Blá 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 Enfim galera Aqui é pra você criar personagem Se você quer masculino ou feminino Eu vou botar feminino É porque eu tava carregando Velho Olha mano Agora acho que vai galera É porque eu tava carregando galera Eu tô gravando Aí complica né De vidrinha Aí ó Criamos aqui galera Eu tô careca mano Olha que foda velho É porque deve tá renderizando ainda rapaziada É porque é a primeira vez que eu logo Beleza rapaziada Aí tá lendo os jogos aí ainda velho Olha lá ó Tá carregando aí os itens Mano esse jogo é muito leve Muito leve mesmo Aí aqui galera É como É o modo de jogo que você quer Beleza Aqui é o modo de jogo que você quer Aqui é pra você adicionar seus amigos Aqui embaixo Isso daqui vocês fecham Tá galera Quando aparecer isso aqui você pode fechar Isso daqui é o modo treinamento Aí ó Aqui é o modo que você quer jogar Se é solo Ou isso aqui eu não sei o que que é Se é duo ou squad Aqui é pra você adicionar um amigo Se for jogar Bota o nome dele aqui E aperta pra adicionar aqui E vamos nas configurações aqui galera Pra gente tá podendo Tá mexendo no áudio Essas coisas assim Entendeu? Não Aqui ó Pronto Aqui é o som ó Como vocês podem ver Vou botar sei lá 30 Que eu não gosto de muito alto Eu não sei onde que é a música E aqui galera Eu vi uma parada Através do vídeo do VK O meu aqui tá 120 Mas o de você Aqui é pra você mostrar o teu ping E o FPS Beleza rapaziada? Aqui ó No 120 Você pode arrastar tudo pra lá Pra deixar 300 E quanto mais FPS Melhor né mano Lembrando que é a primeira vez Que eu abro o jogo galera Então Vai dar umas lagadinhas aí velho Porque Vai tá carregando aí né mano Mas na segunda partida Provavelmente Eu não devo ter problema velho É Vamos clicar aqui ó Vou jogar solo mesmo É só clicar e esperar O que que é isso aqui? É atualização rapaziada Ping tá alto hein mano 300 de ping velho Nossa senhora É mas quem jogava outros jogos aí Tá ligado né velho É chinês É complicado Torcer pra que tenha muito BR jogando Cara E eles lançam servidor aqui para o Brasil Quem sabe né mano Não custa nada sonhar Não custa nada tentar velho Vamos ver aí Esperar pra ver se Atualizar rápido Se não atualizar rápido Eu vou ter que dar Fazer aquela ediçãozinha né mano Isso aqui é o que? Ah deve ser o modo treinamento lá Ah não é não Isso aqui é pra você comprar Mano esse joguinho é muito bacana cara Eu vi Eu tava assistindo a live do VK velho Eu achei muito bom velho Muito bom mesmo velho E decidi trazer aqui pra vocês galera Se vocês curtirem aí galera Eu trago o gameplays pra você Pra vocês né mano Eu faço live aí Só depende de vocês galera Se você quer ver esse conteúdo no canal Senta o dedo no like velho Senta o dedo no like E é demais Tá funcionando rápido mano Fechando a configuração aqui de novo Eu não entendo nada disso velho Tô precisando fazer meu Minha Minhas aulas aí de chinês aí velho Que tá cheio de joguinhos chinês lançando aí Galera Tá atualizando aqui Quando terminar de atualizar Eu volto Beleza rapaziada? Bom galera Carregou aqui velho Vou jogar rapidinho aqui pra vocês E ver como é que é aqui velho Mano É muito igual pro VG velho É muito igual mesmo O mapa Tudo direitinho Eu vou cair aqui rapaziada Só pra Só pra gente ver mesmo como é que é Pula Aqui ó Eu acho que são os mesmos comandos galera Se não for vou avisar vocês Mas eu acho que É o mesmo comando tá ligado? Não precisa mexer em nada aí velho Ainda aqui a 500km por hora Por causa do meu peso velho Vamos ver o que vai dar aqui rapaziada Tenta o dedo no like aí mano E deixa nos comentários aí O que você tá achando do joguinho aí velho Se você quer esse joguinho aí Que eu trago pra vocês E galera O som pra vocês do jogo vai tá baixo Que realmente eu botei baixo velho Eu não curto muito o som do jogo Muito alto Meu amigo Aí eu tô subindo Eu tô conseguindo Aí eu tô conseguindo Cai bem velho Ô gordo Maldito Gorda é uma desgraça velho Vai Tô meio lagado aqui hein mano O FPS aqui tá de boa velho O FPS aqui tá de boa velho Minha filha tá chorando aqui Peço desculpa aí rapaziada Achei um fuzil hein Ah não é uma 12 Mano por que que eu tô com 3000 de pingue velho Deve ter sido alguma configuração minha Que eu apertei velho Virar normal Deixa eu ver se tem Ah o V aqui ó V não O B É define se vai ser rajada ou não Aqui ó Ou é cliquinho velho Faço pula normal Peço desculpa aí galera Pela minha filha velho Porque Ela tá meio chatinha aí mano E minha esposa tá trocando ela É complicado velho Peço perdão pelo vacilo aí galera Velho O teu ping de repente pode ser Olha lá o cara lá Vamos trocar tiro velho Nossa que HS velho Tava na rajada mano Não era pra ser rajada não Não era pra ser rajada não Vamos lá Falei que tinha gente por aqui Mano escutei e passa velho E olha que o meu som do jogo tá baixinho velho Vamos ver aqui Tem munição Kit médico Mano esse jogo é muito bom velho Muito bom mesmo cara Colete 3 velho Pula 2 Curti mano Vou pegar essa faquinha Vou pegar a pente estendida Aqui pra Pegar essa mira diferenciada E é isso galera É isso aí Espero que vocês tenham curtido Galera Desculpa qualquer coisa aí velho E é nóis rapaziada Beijo do gordo pra vocês E eu Fui E aí E aí E aí